Porque eu fiz um perfil no Twitter em 2008 E acabei conhecendo sem querer um cidadão chamado Maurício Cid Cid não salvo Do não salvo E aí a gente começou a trocar ideia E eu já tinha blog Pelo Twitter? Pelo Twitter Eu já tinha blog Eu tinha um blog chamado luidiotempo.blogspot.com O tempo Nossa, era um blog que eu escrevia só testaço Aí, como tinham poucos brasileiros no Twitter Sei lá, o cara que tinha mais seguidor no Twitter na época era o Marcelo Tasso Tinha 9 mil seguidores E aí o... Caralho, é embriandário Caralho Que louco O Twitter era uma bolhazinha assim de blogueiros, sabe? De blogueiros e mais nada Eu entrei em 2009 Quando que foi isso aí que você tá falando? 2008 Mas aí em 2009 já tinha dado um vídeo Já, já começou Já estava estourado Exato Até estava passando aquele filme lá sobre o... O avião que pousa no Rio Hudson Rio Hudson, isso Aquele evento O primeiro lugar que chegou a informação sobre aquilo foi no Twitter Um cara que tava num barco, salva-vidas Tweetou uma foto no Twitch Peak que existia ainda Nossa E ali que virou notícia Uma rede social chamada Twitter, blá, 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 blá Enfim Conheci o sítio por lá E aí a gente começou a trocar ideia E ele fez o não salvo e tal A gente começou... Era na época de blogs, né? Cada um botava um banner no blog do outro pra levar a visita E eu acabei conhecendo ele por lá, velho E foi graças ao Twitter também Que, tipo, aconteceu umas coisas mais surreais da minha vida Que eu acabei sendo convidado pra um evento de internet Que foi o Cid que... E o Pix? Não, o Porto Cai na Rede O lendário Porto Cai na Rede Já ouviu falar desse evento? Não, mano Cara, esse evento foi... É um marco na história da internet Que se um dia tiver um museu na internet brasileira Vai falar sobre esse evento Porque... Foi um negócio absurdo, assim Tipo, todo mundo que era influente na época foi convidado Tipo, teve 70 pessoas Porto de Galinhas, tudo pago Hotéis E o Cid Me indicou pro organizador Ele falou, leva esse doido aí Um cara caipira Da cidadezinha lá, né Uma tal de saldo de taralé Leva esse cara Ele é engraçado Ele fala umas besteiras E o cara falou, você quer ir? Falei, mano Você tá brincando? Nunca saí de salto de taré, cara Ele falou, ó Você vai ter que vir Falei, eu vou de avião? Você vai de avião? Falei, mano Não tem nenhum aeroporto Por que que eu tô fudido, cara? Aí tinha que ir pra Curitiba Pegar um avião E aí o Cid falou Ó, eu te indiquei nesse evento aí Você vai como twitteiro Falei, vambora Vambora E aí... Felipe Neto Foi nesse evento Controle remoto Ele ainda não gritava De óculos escuro Caralho, que doido Tipo assim, o cara mais famoso Que tinha nesse evento Era o Antônio Tablet Do Porto dos Fundos O Kibiloco, né? O Kibiloco Ele era o cara Era ele O Cid tava Tava começando a engrenar Já no Não Salvo Mas assim Era só blogueirada Mas era os top da internet E eu, por causa do Twitter Acabei sendo convidado Pra esse evento, cara Você tava nessa porra Só que assim Foi tanta maluquice Porque o cara falou assim Ó, o negócio seguinte Não tem quarto pra você ficar Sozinho Eu falei, não, tudo bem Eu fico em qualquer lugar Fico, durmo no saguão Ele falou, não, não Eu vou colocar você com outro mano Mas você vai ficar no melhor hotel Você vai ficar no hotel Que só vai ficar os picas lá Que na época ficou o Kibiloco E o Brog Manja o Brog? O Brog casou nesse evento Brog milionário, caralho Forte abraço pro Brog milionário Casou nesse evento Ana Maria Brog É, você vai ficar nesse hotel Só que você vai ficar com outro Brog Falei, pô, não tem problema, né? Beleza Falei, mãe Me convidaram pra um evento lá Em Porto de Galinha Falei, mentira Por quê? Falei, por causa do Twitter Mas o que é Twitter? O que você tá mexendo com isso? Falei, não Tu falou certo Cara Aí arrumei uma carona Pra me levar até Curitiba A minha mãe Ela falava com a prima nossa lá de Curitiba Ela falava assim Não, ele vai ver A hora que eles for chegar pra entrar lá É mentira É pegadinha Você acha que serve Vou chamar esse moleque Pra ir pra Curitiba Daí tipo Foram na porta do aeroporto lá Da hora que validou a minha passagem Eles acreditavam Falei, meu Deus Você vai pra Porto de Galinha Eu falei Eu falei, pô Confia no Twitter E aí eu cheguei nesse hotel É o melhor hotel assim Da parada Tipo, pica E botou o Caipira lá Só que do hotel Ele é tão chique Que tipo assim A galera lá Não tá muito acostumada A receber brasileiro, tá ligado? Pelo menos na época Então tipo Era uma parada muito surreal pra mim Era outro universo E tinha umas pulseirinhas Que eles colocavam nos hóspedes Que era pro cor E a minha era a pulseirinha preta Lendária a pulseirinha preta Que dava acesso a tudo no hotel Você podia comer, beber Ao inclusive Tudo, tudo Nossa, que delícia E eu cheguei na primeira noite lá Deslumbrado Falei, caralho, velho Onde o Twitter me trouxe? Que benção, né? Falei, vou beber uma cerveja Cheguei no bar Era um bar 24 horas Fui decidir com esse amigo meu Slonik Ele era Eu era blogueiro também Como todo mundo lá A gente começou a tomar uma cerveja E era uma quarta-feira Não tinha nada Aí o dono do O dono do O cara que cuida do bar lá O garçom falou Rapaziada Tô com sono Queria ir dormir Falei, pô, mano Deixa eu tomar aí, cara A gente chegou Tô me empolgado Falei, meu amigo Eu vi uma cidadezinha de 3.500 habitantes Tô em Porto de Galinha Você acha Sabe aonde na minha vida Que eu imaginei Andar de avião Ver praia Recife Você me deixa beber Uma cerveja Ele falou Então eu vou fazer o seguinte Vou trancar E vou deixar a chave do bar com você Você fica aí bebendo Você tá de pagaçada Caralho Falei, você tá falando sério? Ele falou, tô Falei, eu não acredito Ele pegou Deu a chave E foi dormir Eu fui lá E tranquei o bar Falei, meu Deus É agora Cara Tava só você? Eu e esse brother Aí Mano O caipira Jacu do sítio Que nem eu Deslumbrado Né? Nunca tinha dado dia a ver Falei, mano É hoje que eu vou tocar O terreno dessa porra Aí eu ia lá Abria a torneira de chope Assim Ai, ai Acho que tá na hora De pegar um copo, né? Deu, eu ia lá Pegava uma copa Opa, tá desperdiçando Filha da puta pra caralho Aí ia enchendo o copo E caia no chope Eu olhava assim Opa, acho que encheu Encheu, ô Slonik Encheu, pode tirar Aí tirava E a torneira aberta Aí eu tomava um golo Falava, porra, tá quente Jogava fora Deixa eu ver se tá gelado agora Aí botava o copo Cara, a gente começou a escrotizar Eu peguei uma escadeira, mano Escadeira do bar E fiz uma cama Eu deitava assim Abria a coisa No shopping Deslumbrado Porque o bar era meu Eu podia fazer o que eu quisesse Eu tava num filme, tá ligado? Eu falei, cara Por que que eu tô zoando com o chope? Eu dei uma olhada assim Só whisky, cara Não sei o que Eu lembro que eu peguei um Ballantines lá Meu Deus De 16 anos Já com idade pra votar Pra falar que vota no Danilo Gentili Aí eu falei Eu vou beber essa porra Falava assim Quer uma dose? De whisky? Quero Eu enchi o copo Começava a vazar Eu falei Opa, acho que tá vazando Acho que tá vazando Aí eu pegava o copo E dava pra ele Ele tomava um gole Acho que faltou um gelo Não é? Faltei o gelo Joga fora esse que eu vou te pegar Outra Lá pegava Cara, a gente ficou escrotizando O bar desse hotel Cinco estrelas Umas duas, três horas Cara Daqui a pouco de madrugada Eu chego O garçom com os bolinhos E aí? Cuidaram bem do bar? Mano, a gente tinha arregaçado Ô, tá tranquilão aqui Eu tô me indo dormir E foi embora, velho Então assim Foi uma experiência Inacreditável Se um dia o Felipe Neto Colar aqui com vocês Pergunte pro Felipe Neto O Porto cair na rede Fale o Felipe Neto Fale de Porto cair na rede Que ele tem umas histórias boas, cara Você sabe das histórias dele? Saber eu sei, mas eu não posso contar É segredo de estado Assim, porque Só ele Se o dono da história falar Se ele falar Ele falou Mas provavelmente Eu não sei se ele lembra Assim Porque faz muito tempo Ele era um jovem Felipe Neto Indo blogueiro Ele tinha um blog de pirataria Você me lembrou O Cid falando isso Ele era um jovem O jovem Felipinho O jovem Felipinho Mas você Colou com ele lá? Trocou ideia? Não, eu trocava Assim, porque Ele era um Molecão, né, cara Do Rio, assim Tímido Ele, tipo Moleque Eu também era moleque Eu devia ter, sei lá 21 anos também Moleque, né 21 anos Mas Não tinha ninguém famoso A internet naquela época Ela não tinha uma dimensão Que tem hoje, assim Tipo, ah Quantos seguidores você tem? Um milhão Se não existia O blog mais acessado Do Brasil Era o Kibiloko Talvez era, na época A maior coisa da internet Que a gente tinha Ele devia ter lá, sei lá 100 mil acessos por dia Caralho Isso é pra caralho Não, é coisa pra cacete Naquela época era muita coisa Mas, tipo, hoje em dia Você fala 100 mil por dia Porque eu lembro O Kibiloko era muito grande Não, ele era muito influente também Porque, assim A maioria das coisas do Kibiloko Viralizava por e-mail, né Viralizava por e-mail Essas coisas Então, assim, ele era o pica lá E aí você tinha o Brog Você tinha o Jacaré Banguela E você tinha o Cid Que tava começando a acender Tava começando a crescer E foi lá que eu fiquei muito amigo do Cid Nesse evento? Nesse evento, assim No meio de todos aqueles malucos O Cid gostou de mim E eu voltei pro interior Fui tocar minha vida Morava lá em Saldo Itararé E continuei lá Eu fazia já blog E aí o Cid sempre manteve contato comigo Até que em 2011 ele me chamou pra trampar com ele E aí eu vim pra São Paulo Pra trampar no blog Pra trampar no blog do Não Salvo, cara E aí, porque assim Nesse meio tempo Aconteceu duas coisas legais Que acho que me ajudou A pegar um pouco de De moral com o Cid Porque o Don Salvo tava Também subindo E aí tem uma clássica história De quando eu fiz uma fake news Que ia cair um meteoro na minha cidade E aí eu acho que isso me ajudou A pegar um pouco de moral ali Porque assim, Saldo Itararé Como eu disse Interiorzão 3.500 habitantes E nada Tem nada As pessoas falam assim Porque eu amo lá, né Os caras O que você vai fazer lá, pô? Falei, nada O que você vai fazer na minha cidade de interior? Nada Aí, uma bela noite De já era 2010 Falei Vou fazer uma fake news Naquela época a gente nem desistiu o termo, né Vou fazer uma trollada Vou contar uma mentira Trollada Vou fazer uma trollagem Aí eu peguei, abri o Photoshop Tirei um print do rapaz do G1 E fiz uma montagem Norte Pioneiro do Paraná Que é onde fica a região da minha cidade Está em rota de colisão com um pequeno asteroide Meu Deus do céu E escrevi uma matéria O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Paraná Você se empenhou, pô Mano, você fez um... O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Paraná Alerta a região norte do estado Para o possível impacto do corpo celeste Papapá O corpo celeste Inventei o nome do corpo celeste Inventei o nome de pesquisador Eu fiz uma coisa Printei E joguei no Twitter Por que que eu fiz isso? Porque naquela época Já tinha uns dois ou três saltenses Que tinha Twitter Falei, esses caras vão ver essa porra Só que assim, eu tuitei E fui pro trabalho Trabalhava de técnico de informático Meu Deus do céu Hoje você pediu pra eu trocar uma memória do computador Não sei E fui trabalhar Fui trabalhar de boa Naquela época não tinha zap Tinha como você comunicar com os caras Cumpri meu tour Seis da tarde eu cheguei em casa Quando eu chego na cidade A cidade tava pegando fogo, cara Tava assim, ó Tava um caos na cidade Porque... Pessoa com medo Porque um dos caras que me seguia Trabalhava numa escola pública Imprimiu aquela porra E distribuiu pra criançada Mano... Que ia cair a porra do meteoro Em salto do Itararé E foi um caos generalizado Professora foi pro hospital O nego passando mal A criançada que saiu gritando da escola Cancelar a aula Salve-se quem puder Que vai cair um meteoro E a notícia começou a se espalhar Começou a se espalhar pra cidade Cara, virou um caos Assim, os caras pregavam em mercado a notícia Isso durante o dia E eu lá não sabia o que tava acontecendo Os caras pregaram na parede, assim Dos mercados Vai cair um meteoro E o cara, meu Deus Acabei de construir meu mercado Vou ter que vender E os caras já fazendo negócio O cara ligava, assim Depois eu escutando os relatos O cara que ligava pra cidade vizinha Pra emprestar um galpão Pra ele colocar lá Os móveis dele Pra não perder Caralho Virou um caos Ligaram pro prefeito Rádio da região Aí a rádio da região Também começou a dar notícia Que ia cair o meteoro Ia foder todo mundo Ia morrer a região inteira E tal O negócio ficou Escalou Ah, pra desmentir essa parada Aí Eu falei Puta merda Vou tomar uma cerveja no bar Que é o melhor lugar pra você se informar É um bar O cara que tá no bar Ele tá desarmado O cara não vai no bar Pra... Quer dizer, nem todo mundo Mas o cara não vai pra brigar O cara vai pra jogar E se informar Cheguei no bar Encostei no balcão Só fiquei escutando as conversas paralelas É, a Polícia Federal Tá chegando aí, cara Pra investigar É, tão falando que Tá vindo o exército Aí pra proteger Do meteoro Mas o que que vai fazer? Vai dar tiro no meteoro? Não sei, tá Tem canhão Dá tiro Os caras começaram a viajar Cai pirado Ninguém sabia o que tava acontecendo Falei, meu Deus do céu Tô fudido, cara Esse negócio tá escalando demais Quer saber? Eu vou embora Fui embora Seis da manhã Na minha janela Tá, tá, tá Falei, puta merda É a Polícia Federal Já descobri que fui eu Abri Era um primo meu Fala a verdade Foi você que fez essa história Do meteoro Você apagou o tweet? Não, apaguei Ah, tá Falei, eu não Tô sabendo de nada Fala a verdade, cara Vai ficar feio pra você O governador do estado Tá mandando vim a Eu não sei se eu tava falando a verdade Tava mandando vim aí A tropa de choque aí Vai interrogar Quem que saiu com essa história Porque tão falando que é mentir Porque não existe Instituto de Pesquisa Tecnológica do Paraná A diretor de uma escola Ligou lá em Curitiba Pra falar com o diretor Do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Paraná Não existe Instituto de Pesquisa Existe Tá aqui no G1 O G1 ia mentir pra mim Não existe, senhora Esse cara Esse instituto não existe Ai gente, tá aqui Vai cair um meteoro A gente quer saber o que tem que fazer Tem família Quem que vai morrer Meu Deus, viado Olha isso Cara, eu falei Mano, não fui eu e tal E cara, beleza E aí isso era uma sexta-feira E foi sábado e tal E a história começou a abafar A história começou a abafar do meteoro Tipo, não chegou até agora? É Aí só que acontece Eu coloquei a data que o meteoro ia cair Era tipo 23 de março E no dia 23 de março Dá uma tempestade naquela cidade Sabe aquelas tempestades que vem vento? E arregaça tudo antes da chuva? Então assim, começou 3 da tarde Vento, vento Caiu energia Caiu árvore Caiu não sei o que Puta, o meteoro Cara, eu tava em casa Estelhou o meu quarto Eu falei Caralho, o meteoro tá caindo mesmo Essa porra, velho Tipo, é real o meteoro E a minha mãe ajoelhou no chão Começou a rezar Eu falei Caralho Eu não posso É tipo eu em 2012 Caralho Desesperado Vamos morrer Pode ir embora da mesa E aí era fio de poche estourando Árvore caindo para a rua Porque lá tem muita árvore Caia árvore Acabou a energia E chuva e raio E vazando água E eu tentando salvar meu computador Ali no meu quarto A minha mãe chorando Ajoelhada Senhor Jeová Me livre desse mal Cara, e foi Trovão Passou Falei Puta merda, cara Vou dar um rolê na cidade Pra ver como é que tá o caos Pô, dia que caiu Meteoro Pra dar uma chuva dessa Cara, aí foi muito engraçado Porque eu passava assim Os populares falando assim Eu vi o meteoro passando Nossa Eu vi a cauda dele Os caras falando Não, cara Ele é verdade Eu acho que ele caiu mais pra frente A galera acreditou Assim, tipo Tinha gente que Não, eu vi o meteoro Assim, eu vi a cauda dele passando Assim, tipo E virou uma Mano Se virou um mito Na cidade Se a gente chegar lá na cidade E perguntar pra qualquer popular Lá Falar assim Mano, o meteoro lá de dois mil e tanto Cara, mano Esse dia foi louco Vai ter alguém que vai conhecer a cratera Porque no interior assim As coisas escalam Então teve o cara Eu lembro Isso eu lembro Eu tenho vívido na minha mente Assim, eu parado Eu tinha uma motinha Uma CG 125 Eu parado assim Olhando a Copel lá Tirando os galhos E tinha um senhorzinho E uma senhorinha Ele falando assim Eu vi a hora que passou a cauda Eu vi a hora que passou a cauda Passou em cima da minha casa Assim, ó Vrum Desperou tudo E eu querendo rir Falei Caralho, velho Que merda Ficou marcado Poder da fake news aí Você não achou que você ia se foder não? Você não Deu nada pra você? Deu nada Deu nada Virou folclore na cidade Virou folclore Ah, você movimentou o game ali Você movimentou a cena da sua cidade Cara A cidade tá muito pacata, né? Tá muito pacata Vamos fazer o meteoro chegar nessa parada É muito pequeno assim É muito pequeno E eu acho que assim Aí no fim das contas Eu acho que acabou chamando a atenção do Cid Porque é muito improvável Eu costumo falar Ele soube dessa história? Soube, soube, soube Não, é maravilhoso Ele falou Vieado, vem pra cá Ainda mais ele Essa palhaçada que você fez aí Merece vir pra cá É, porque daí tipo assim Cara, um cara que nem o Cid O Cid é o cara mais genial Que eu conheci na minha vida Eu devo tudo a ele De verdade É um cara que mudou a minha vida Eu era Nessa época Eu passei num concurso público Virei funcionário público Trabalhava numa escola E eu era aquele cara lá Tipo Fazia os conteúdos pra internet Não gava um real Tinha um blogzinho muito Piquenininho Que daí já era o Amigos do Fórum .com.br Que esse saiu do ar Ano passado Mas eu era um cara do interior Assim, sabe Tipo Moleque lá Funcionário público E por conta dessas histórias Que eu contava no Twitter Que acontecia Na minha cidadezinha Isso despertou uma curiosidade no Cid Sabe Por algum motivo O Cid achou que eu tinha Alguma coisa a ver com o Não Salva Sabe E aí foi quando ele